A doutrina da consciência do homem na morte, especialmente a crença de que os espíritos dos mortos voltam para ministrar aos vivos, abriu o caminho para o moderno espiritismo. Muito bom dia pessoal, já mais uma vez aqui no nosso canal Até a Última Batalha, nosso canal Cristão Evangelístico, já mais uma vez aqui no cemitério Santa Ana, no dia 2 de novembro, considerado comunidade internacional, destinados, então viemos aqui saber a movimentação do pessoal, até que ponto eles conhecem, qual é a esperança que eles têm com relação àqueles que já morreram, até que ponto eles conhecem a palavra linda. Então ficamos aqui com o nosso irmão, pra já, muito bom dia, Nando. Como é que se chama? Tacoma Gomes. Ok, nosso irmão Tacoma Gomes. Pra já, o que é que lhe deu cá fazer? Pra vir vir visitar a minha... Ok. E, assim, quando pensa nos finados, aqueles que já partiram, quem que lhe vem em mente? O que que você sabe sobre o estado dos mortos? O conhecimento que eu tenho é que eles estão num lugar melhor do que nós. Porque Jesus disse, depois da morte há outra segunda vida. E nessa segunda vida estarão em presença de nosso pai, Deus, e nosso irmão Jesus Cristo. Sim, agora, quanto ao nosso mundo. Como é visto, celebramos internacionalmente o dia 2 celebrado como dia dos mortos. É um dia específico só pra eles, apesar que, independentemente do dia sério pra eles, nós temos marcado presença com eles visitando em outros dias, não menos importantes. Olha, o Manu, já que uma expressão que me chamou muita atenção, ele disse que eles estão num local melhor do que nós. O que que, quer dizer com essa expressão, eles estão num local melhor do que nós? O que que quer dizer com essa expressão, eles estão num local melhor do que nós? O que que a Bíblia diz em essa expressão, é pra já, já, já tentei procurar saber, como eu não digo que eu não sou bom em manusear uma Bíblia, eu nunca tive a oportunidade de aperfeiçoar melhor. Graças a Deus, estamos aqui, então, mano, é o seguinte, a Bíblia também se debruça nesse quesito com relação ao estado dos mortos, e tem um texto que eu vou ler assim, que está em Salmos 146, verso 4, diz assim, Saem-lhes com o Espírito, falando daqueles que morrem, e eles tornam-se para a terra, naquele mesmo dia, perecem o seu pensamento. O que que a Bíblia está dizendo? Se nós voltamos em Gênesis 2, 7, aí diz que Deus formou o homem do pó da terra, e soprou nele o fôlego de vida, e a Deus usou o pó da terra, e o seu fôlego. O homem soprou, naquele momento do barro, e aí o homem se tornou a alma vivente, Gênesis 2, 7. Então, quer dizer, a alma vivente, a alma, o ser humano, é a fusão entre o Espírito de Deus, que é o sopro, e o pó da terra. Agora, o que que acontece quando o ser humano morre? É o que nós lemos aqui, sai-lhes o Espírito, ou seja, o fôlego de vida sai, e eles tornam para a terra, ou seja, o corpo volta para a terra, e naquele mesmo dia perecem os pensamentos, ou seja, quem morreu não pensa, não foi no céu, não foi no inferno, não aparece, não ouve, não chora. Por isso é que Jesus compara a morte a um sono, sabe? Então, quer dizer que aquele que morreu, está descansando no pó da terra, ou seja, ele não está no mundo de bem-aventurança, ele desapareceu, já não existe. Porque aqui diz que, no mesmo dia, perecem os pensamentos. Quem é aquele que não pensa? O morto. Então, quem não pensa, não executa, não planeja, não odeia, e tudo mais. Então, quer dizer que, o que a Bíblia está nos ensinando, é que quando o ser humano morre, dá-se aquilo que nós conhecemos como a aniquilação do ser. E Jesus vai usar uma expressão, dizendo que é um sono. É uma expressão metafórica, mas na verdade o ser humano deixa de existir quando morre. Agora, eu gostaria também de fazer mais uma questão, hein, mano? Está bem, está. Olha, é, o humano sabe qual é a recompensa que Deus prometeu para aqueles que um dia morreram nele, ou em Cristo Jesus, a salvação. A salvação. Então, a Bíblia também tem uma doutrina chamada doutrina da ressurreição. Então, quem morreu em Jesus Cristo, espera a ressurreição. Quando Jesus desceu do céu, aqueles que o aceitaram como salvador e viveram uma vida piedosa, esses poderão o quê? Ressuscitar. Se eles ressuscitam, é porque estavam lá, no pó, não é isso? Sim. Então, por que Jesus vai descer? Porque eles não estão lá no céu. Eles estão mesmo na terra. Então, existe um ensino por aí, vagando pelo mundo. Quando o ser humano morre, ele pode aparecer, ou entra em reencarnações, em bem-aventuranças e tudo mais. Tudo isso são ensinos do inimigo de Deus, que é Satanás, para enganar as pessoas. Aquilo que nós chamamos de espiritismo. O que é espiritismo? É quando Satanás, com o poder que ele tem, ele se transforma na aparência daqueles que já se foram, para poder entrar em contato com nós. Porque, na verdade, quem morreu, não aparece. Já, mano? Certo. Então, qual é a esperança que nós queremos deixar para o irmão? É que a tua ente querida, se morreu em Cristo, um dia vai ressuscitar. Ou seja, a morte não é o fim. Nós devemos ter o quê? Esperança. Agora, não podemos só esperar que ele é um dia ressuscitado. Nós também devemos nos preparar para nos encontrarmos com essa pessoa. Não é isso, mano? O que adianta ela depois ressuscitar quando Jesus voltar e eu não me preparei e não vou poder me reencontrar com ele? Então, o que é a palavra de Deus nos diz? A palavra de Deus nos diz que nós devemos nos preparar para a volta do Senhor. Para que possamos nos reencontrar com aqueles que nós amamos e um dia foram levados pela morte. Amamos, irmãos. E nós queremos, assim, já para terminar mesmo, saber humano, até que ponto você acha que esse pensamento generalizado permeia a sociedade? De que os mortos podem aparecer? Até que ponto é que os mortos podem voltar e aparecer. As pessoas? Como é que você acha que essa doutrina tem influenciado as pessoas? Quanto a isso, não tem uma resposta, digamos, digno ou clara de responder, porque diversas religiões ensinam diferentes. Olha, irmãos, para terminar mesmo já, a Bíblia diz que quando o ser humano, ele não é punido por Deus pelos seus pecados, ele se endurece do pecado, se torna mais ousado. E sabe o que é que isso tem levado? As pessoas crerem nisso, quando a pessoa morre, entra em reencarnação ou vai para um outro lugar qualquer, leva as pessoas a adiarem a sua entrega a Cristo. Então, vou decidir depois. A Bíblia diz que o dia da entrega é quando? Hoje. Se eu morrer hoje, acabou. Se eu morrer hoje, o meu destino está selado. Ou para perdição, ou para salvação. Então, a mensagem que queremos deixar ao humano é que medite nessas palavras. Vamos lhe oferecer um folheto, até já lhe oferecer um folheto. Quando chegar em casa, medite com mais calma. E Deus vai lhe abencher, irmão. Tá bom, obrigado. Queremos agradecer pela tua disponibilidade. Não, não tem ninguém. Obrigado, irmão. Tá, tá bom.